O Mar Que tá calmo um dia e no outro não Que tá calmo um dia e no outro não O Mar Como é doce o mar O Mar Como é doce o mar A água salgada do mar é doce A água salgada do mar é doce Sofro sim Todo mundo sofre O rico, o pobre Quem tem azar Quem tem sorte Que todas as dores Sejam lavadas pelo mar Que as lágrimas tristes Virem pérolas Que todas as dores Sejam levadas pelo mar Que as lágrimas tristes Virem pérolas Virem pérolas Virem pérolas Que tá calmo um dia e no outro não Que tá calmo um dia e no outro não TASTOS TEMPATES 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 Obrigado.